Música Eu sou aluno do décimo período do curso de Direito e desde o ano de 2019 que eu faço parte do programa de adoção jurídica do Cidadão Preso. É um projeto de que você quebra muitos paradigmas, quebra muitos preconceitos a respeito do sistema penal, a respeito do andamento de um processo penal. Tudo isso é desmistificado e é conduzido de uma outra forma através desse programa. Porque nós temos que ter, antes de tudo, aquela visão de que todo mundo é um ser humano digno de direitos e tem que ser cumpridor de deveres. E uma vez que o cidadão comete um crime, ele tem que sim pagar por esse crime. Ele tem que ser punido, mas sempre de acordo com a legislação. Então, o programa ele proporciona essa outra visão. Enquanto estudante e participante do programa desde 2019, o que fica é a nossa gratidão, enquanto estudante, enquanto cidadão, enquanto ser humano, por toda essa transformação que nós passamos aqui dentro. E agora o projeto de adoção está completando 20 anos. Só nos resta agradecer e parabenizar a SES, todos aqueles professores que já passaram pelo programa, que continuam. Então, a gente só resta agradecer e parabenizar pelos 20 anos do programa de adoção jurídica do cidadão preso. Foi muito bom, viu? Começou logo para ir, sobre o trabalho. Trabalhar logo. Até agora, pouco mesmo, me acompanhar também de novo. Aí, um negócio que teve comigo, que não teve nada a ver. Aí, chegou um negócio que eu já tinha cumprido, aí chegou novamente. Eu fui de novo. Eu já tinha cumprido isso. Aí, me deram a força, foram lá. O projeto foi muito bom. Onde é que o senhor vai encontrar um projeto desse? E a pessoa que já passa por essa situação, para arrumar alguma coisa, não arruma, não. Graças a Deus, né? Porque se não tivesse esse projeto, ajuda muita gente, né? E pode vir aí quando tem muita gente trabalhando, saindo dessa vida, não quer mais. É uma vida que me tira para tudo. E a pessoa que me tira para tudo.